Uma nave lá Uma nave lá do céu Que desceu em Irará Era noite tudo escuro Tropical e aluméia Ia 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 Depois de estudar o samba Foi-se embora ninguém via Ostrasse mesmadamente Um par de pérolas paria Ia Ia Jardineiro, cantador Que plantou um LP E uma década depois O Davi veio colher Quase muda a profissão De aedo pra frentista Mas seria a mesma cena Fosse o posto, fosse o palco Que seu sangue é gasolina É o que aguenta com mais de setenta Ainda quer cantar Pergunto pra ele o segredo E imploro pra me contar Falou, véi Vá comendo, vá com chique, chique, chique E você vai se animar Falou, véi E faz suco do bagarço Você vai se animar Foi o leite de maninha Foi a Coca-Bili negra Foi cachaça, foi veneno Ninguém sabe com certeza O diabo do segredo Só quem sabe é Deus e moça Foi o leite de maninha Foi a Coca-Bili negra Foi cachaça, foi veneno Ninguém sabe com certeza O diabo do segredo Só quem sabe é Deus e Neuza Obrigado 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 Obrigado